E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World. Estamos... Vamos começar uma sequência de vídeo dessa maquinona aqui, o DCS AV8B C-Hower, da Raziban. Eu tinha postado alguns vídeos dele anteriormente, mas a ideia... Olha o precinho dele aqui, para quem não comprou no pré-lançamento. Foi para 70... Opa! Rapaz, agora que eu estou vendo, 70 dólares. O T encareceu bastante. É por isso que eu falei, compre na pré-venda, pessoal. Mas a ideia é o seguinte, como ele está em pré-lançamento, tem muita coisa nele que não está ativo, né? Eles ainda vão ter de atualizar muita coisa dessa aeronave aqui, pessoal. Por isso, para aqueles que quiserem economizar, esperem alguns meses ou anos, né? Sabe como é que é lançamento no DCS World, né? Quando é produto do DCS, a coisa anda mais rápido. Quando é de terceiro, a coisa é complicada. Para quem se lembra do Mirage, o Mirage... Desculpa aí. O Mirage, que é o mesmo fabricante dessa empresa aqui... Cadê ele? 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 Olha ele aqui, ó. Mais detalhes. Esse Mirage aqui é o mesmo fabricante da Raziban. Até que, vamos dizer assim, até que foi mais rápido, né? Mas vamos ver como é que fica, né? AV8B-Siharer. Se vocês quiserem informações fresquinhas dele, acesse o fórum do DCS. E bem aqui embaixo tem Raziban. Opa, carregou. E aqui você clica em AV8BN. Aqui tem todas as informações do fórum que vocês tiverem e precisarem de alguma dúvida, né? É sempre bom frequentar esse fórum aqui, porque esse pessoal ajuda muito. Primeiro porque os caras compram primeiro, né? Então, eles já devem ter muita solução para muitos problemas, né? Mas vamos dar uma olhada lá no DCS. Vamos carregar ele rapidinho aqui, só para vocês dar uma olhada. Cadê ele? Está aqui. Versão 1.5, 1.8. Espera aí que está carregando. Beleza, estamos aqui dentro do DCS. Essa aqui é a página de configuração dele, né? Como vocês podem ver, só tem ele instalado aqui, porque essa é a versão 1.5, 1.8. Vamos colocar só um cadete aqui. Vamos dar uma olhada no editor lá, rapidinho. O editor é o mesmo lá do mapa do Calcus, né? Deixa eu abrir ele aqui, só para vocês derem uma olhada rapidinho nele. Espera aí. Coloquei ele aqui. Vou colocar ele aqui numa rampa, porque o motor dele é muito barulhento. Espera aí. Rampa, espera aí. Beleza. Aí eu mostro ele para vocês com silêncio total. Espera aí. Beleza. Carregou aqui. Eu estou sem o tracking. Por isso eu vou gerar aqui só com o teclado. Só para vocês derem uma olhada bem rapidinho nele. Esses botões aqui são todos clicáveis. Só que o DCS, como esse produto ainda está em desenvolvimento, ele ainda tem de instalar muitas atualizações. Mas, mesmo assim, eu vou começar a colocar alguns vídeos dele, para vocês darem uma olhada nele. Se vocês observarem na internet, vocês vão ver dois tipos de vídeo. Tem muitos vídeos dele que é lá no mapa de Nevada. Então, o pessoal que tem esse privilégio é aquele pessoal que faz teste por DCS World. Tanto é que tem uma situação seguinte. Essa aeronave, quando você decola verticalmente, ela está muito instável. Porque o pessoal ainda tem de atualizar essa parte. Então, quando você vê vídeo daqueles gringos fazendo decolagens verticais estabilizadas lá, porque os caras têm outro programa, que não é esse nosso aqui, né, pessoal? Existe só a diferença de você lançar um programa para um caboclo fazer teste e a versão para o resto do mundo, né? Que os caras têm de resolver todos os problemas. Mas, essa é a intenção, né? Os caras testam, resolvem os problemas e depois a gente fica só com um ninho, né? Mas, até lá, vamos ter de sofrer, pessoal. Tem muita coisa aqui que está desabilitada. Apesar de todo o painel estar clicável, tem muita coisa aqui que vão ter de atualizar. Se você acessar o site lá do... Pera aí. Se vocês acessar o site lá do DCS... Pera aí. Vocês vão ver que tem muita coisa lá que eles não vão ter de mexer nessa aeronave. É o famoso pré-lançamento. Eles lançam e com o tempo eles vão atualizando, né? É a vida, né, pessoal? Vou mostrar mais uma coisinha rápida aqui. Bem aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, está aqui. Esse aqui é o manual dele. Ele tem 114 páginas. Mas, isso aqui é a primeira versão. A segunda versão já tem 118 páginas. Então, eu peguei ele e traduzi rapidinho aqui. Só no famoso CTRL-C e CTRL-V, né? Então, se vocês precisarem dele, é só dar uma ligada. Se bem que aqui não tem muita coisa, não, pessoal. Se você der uma olhada rapidinha nesse manual, não tem muita coisa mesmo. Tem o básico do básico. Tanto é que ele é considerado manual de bolso, né? Tem uma palavra que vocês vão ver muito aqui. É a famosa palavra atenção e nota. Nota, atenção e nota, atenção e nota. Referente à seguinte coisa. Esse item será atualizado nas próximas atualizações, né? Ou melhor, esse item será disponível nas próximas atualizações, né? É a única coisa que você vê no manual, né? Mas, mesmo assim, eu traduzi ele rapidinho só para ter o básico do básico, né? Eu vou tentar colocar alguns vídeos dele para ver se a gente começa a colocar a máquina no ar, né? Pessoal, deu para ter uma lida rapidinha aqui, mas está complicada, viu? Deixa eu ver o outro manual. Eu peguei outro manual lá do site do Raziban. Opa, não sei não, cai fora. Cadê? Cadê? Ah, não, está aqui, ó. Esse aqui é o outro manual dele, só que não é do DCS, né? Mas é do mesmo fabricante. Mesmo assim, eu peguei para tirar algumas dúvidas, né? Se vocês precisaram também, é só fazer um pedido aí que eu mando para vocês, viu? Bem, a ideia desse vídeo era só tentar fazer uma apresentação rápida, porque vamos tentar postar alguns vídeos dele. Vamos começar pelo básico, né? É a apresentação interna da aeronave, que é os painéis, né? É ligar, é decolar, decolar vertical pode tecer, mas não estabilizado. Vamos fazer navegação e depois vamos tentar usar os armamentos, né? Como eu falei, tem muito sensor dele que vai estar desligado. Então, durante os anos, ou melhor, durante o tempo seguinte, vamos ter de repetir alguns vídeos. Por isso, acesse o nosso canal para ver o que a gente pode fazer, pessoal. É isso aí. Desça aí a sua ordem. Tchau.